Me conta, Rodrigo, falando em certificados, falando em parte de formação, agora nós vamos perder aqui, nós vamos ficar bastante tembente, porque a formação dele é longa. Me conta um pouquinho da tua formação, como é que foi a tua faculdade, qual é a tua formação, como é que foi toda a tua carreira dentro da odontologia até tu chegar até aqui. Conta um pouquinho, nos Estados Unidos, não é pouca coisa, não é? Um ano nos Estados Unidos, conta um pouquinho como foi essa etapa da tua vida. Tá, beleza, vamos lá. Então, eu decidi fazer odontologia na fila, na época que se fazia inscrição em fila, né? Hoje tu acessa a linha, tu dá online e faz sua inscrição. É, quando o cara fala isso, ele tá precisando já aplicar um botox. É, já tá na fase mesmo, retocar o negócio. Mas é verdade, na época, na fila do vestibular, eu tava na dúvida, né? Eu tava na dúvida, sinceramente, entre arquitetura, medicina e odontologia. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha medo de fazer odonto por ser filho de dois dentistas de nome em Porto Alegre. Então, daqui a pouco, carregar aquele peso nas costas. Mas eu sempre gostei. Eu brincava com os dentinhos de dentadura que a mãe levava pra casa. Eu esperava no consultório pra sair do colégio até o consultório pra esperar o pai ou a mãe me levar de volta pra casa. Enfim, eu estudava perto do consultório. Então, aquilo virou rotina da minha vida. Eu sempre me sentia à vontade no consultório odontológico, né? Isso é importante na hora de decidir pela profissão. E gostava daquilo. Gostava da odonto e decidi fazer odontologia. Entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já com aquela vontade de se fazer cirurgia. Eu gostava do trabalho do meu pai, né? O pai foi um dos pioneiros aí na implantodontia do Brasil, digamos assim, né? A década, final da década de 80. Eu vi tudo aquilo acontecer, né? Uma história que ninguém sabe, poucas pessoas sabem, né? O pai tinha um motorhome na época, quando era criança, tá? O motorhome era aquela combi-trailer da carmanguia na época, tá? E aquilo ali era a nossa diversão. Eram nossas férias. Era bacana ter aquilo ali, né? Dormia em cima do teto da combi. Então, meus colegas achavam aquilo ali o máximo também. E era a nossa diversão de verão, era aquela combi-trailer de poder viajar com ela. Quando veio a oportunidade de fazer o curso dos Estados Unidos, o pai chegou pra nós e falou Olha, pra mim e pro meu irmão, né? Principalmente. O pai tem que fazer um curso dos Estados Unidos e tinha que comprar motor de implante, todo kit cirúrgico, implantes. Era tudo muito caro na época, né? Falando aí década de 80. Ele disse, pra mim fazer, eu tenho que vender a combi-trailer. Mas eu só vendo a combi-trailer se vocês disserem que sim. Porque é uma coisa da nossa família, né? E aí ele explicou e o meu irmão nos olhando assim, Ah, pai, então tá, então sim. E ele disse, então tá. Assim que eu conseguir o dinheiro de volta, aí vocês decidem se vocês querem que eu compre mais outra combi-trailer ou uma piscina no sítio, né? E deu o quê? Um ano e meio, já tava com a piscina no sítio. A gente queria a piscina. E aí eu vivi tudo isso, entrei na odontologia com essa vontade de ser cirurgião. Mas enfim, né? Minha mãe fazia parte estética. Eu comecei a trabalhar também um pouco com isso. Mas quando eu saí da faculdade, decidi fazer, aplicar pro mestrado na PUC. Passei no mestrado da PUC. Em cirurgia bucomaxilofacial. Na sequência fiz o doutorado em cirurgia bucomaxilofacial. Trabalhei com células mesenquimais, células tronco na época. Com superfícies de implante. Fiz um doutorado bem legal, assim. Foi muito gratificante o meu tempo de pós-graduação. Acabada a pós-graduação, eu, durante o período de pós-graduação, eu comecei a dar aula de especialização de implante. E tocou direto? Mestrado, doutorado? Toquei direto o mestrado, doutorado. O que é uma decisão difícil. Tu tá querendo começar a trabalhar com mais força. Já tá cansado de estudar. Mas muitos que pararam ali não seguiram em frente. Então, eu optei por tocar direto. E eu tive um... Eu tranquei, basicamente. Eu parei o doutorado durante uns dois anos, assim. Porque eu cheguei num padrão de estresse bem grande. E o consultório te chama, né? Só quem fez o doutorado, o mestrado, sabe o estresse. Sabe como é que é, né? Mas eu retomei, finalizei, né? E tava já trabalhando. E dando aula. Trabalhando no consultório, dando aula na especialização da sobracídia, de implanta odontia. E aí, sempre participando de congressos, organizando eventos em Porto Alegre, a gente começou a ficar muito próximo do doutor Peter Moy, que é uma sumidade na implanta odontia, principalmente na área de enxertia óssea e também da cirurgia guiada. E num desses eventos que a gente organizou em Porto Alegre, né? Que ele veio falar especificamente sobre BMP, que tava na época na moda, proteína morfogenética óssea, pra quem não conhece, que era uma esperança aí de melhorar o resultado dos enxertos ósseos. Eu conversei com ele, né? Saímos pra jantar, enfim. E ele me explicou da possibilidade de fazer um fellow na Universidade da Califórnia. Da Califórnia. Da Califórnia. Poxa, foi um... Tipo, não é um surf, aquele que é... Lay style e tal. Lames Beach. É verdade, cara. E um lugar legal de se viver. Uma cidade grande, mas muito legal de se viver. Maravilhosa, né? Maravilhosa. E aí eu tava já com o Vicente, o Vicente já era nascido. E aí, então, veio a possibilidade de fazer um fellow lá, ficar um ano. E ele me deu a oportunidade de ficar também indo e vindo, né? Sabe? Eu podia ir e voltar pra manter o consultório aqui. Mais uma conversa de família, né? Enfim, o pai e a mãe me ajudaram no sentido de segurar as pontas do consultório aqui enquanto eu ia. Eu fui, levei família. Ah, ele já era casado. Já era casado, filho, né? E foi muito engraçado porque eu, de nós três, eu fui o que menos fiquei nos Estados Unidos, né? Porque eles ficaram direto. E eu ia e voltava pra trabalhar uma semana aqui, né? Então, eles viveram mais lá do que eu. E, enfim, lá eu fiz um ano sabático de implantodontia. Então, eu fiz um curso avançado, né? Em cirurgia pra implantodontia. Eu era full-time na UCLA, no Implant Center. Junto com o doutor Peter Moy, doutor João Pia, doutor Taragalo. Que hoje é presidente da Academia de Osteintegração, né? Então, eram os meus professores lá. E eu vivi, então, intensamente em implantodontia durante toda a semana, né? Das oito da manhã às cinco da tarde. E isso foi muito bom na minha vida. Fiz um networking muito legal. Eu trouxe colegas de lá pra estudar aqui comigo. A gente fez algumas imersões, né? Que eu quero ver se eu retomo agora, depois da pandemia, esse curso básico de implantodontia pra alunos estrangeiros, né? Então, eu consegui criar um networking muito legal. E, na volta, eu tive a oportunidade de entrar como coordenador do curso de odontologia da IMED, né? Abri a odontologia aqui em Porto Alegre, mais um curso de odontologia. Então, me dedicar mais ainda à parte acadêmica, né? Junto com o consultório. E hoje, enfim, eu dedico a minha vida a ensinar parte dela, né? Alguns projetos que a gente tem aí mais avançados, que faz parte dele, de educação avançada, né? Na área da odontologia, né? E também o consultório, que é o nosso carro-chefe. Não dá pra abandonar, né? O consultório que nos faz feliz. É isso. 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 Obrigado.